Não, mano, tênis é pra usar, mano. Salve, salve, Shopping Pineapple. Eu sou o Aaron Love. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu estou com um convidado especial que eu quero que ele se apresente. E aí, cara? Gé, só Gé, mano. Só Gé? Só Gé. É isso aí. Nós vamos trocar muitas ideias, fazer compras e falar muito sobre moda, música e etc. Demorou? Chama! Estou aqui com um cara muito especial que ele é MC e empresário. Como é que é ser MC e empresário, mano? Ah, mano, tipo, é a mesma fita. Acho que todo MC, se ele quiser, ele é o empresário, tá ligado? Todo artista, ele tem que ser o CEO, tá ligado? Porque o artista é o produto, tá ligado? E você... Se você não cuidar do seu produto... E quem conhece melhor, tá ligado? O seu produto que você mesmo. Então, já embarca nisso, mano. A gente sabe, tipo, fazer relação pra se comunicar bem. E você imaginava, quando você era mais jovem, que você ia ser um empresário? Não um MC, um empresário. Empresário, tipo assim... É que quando nós é, tipo, nós quer de quebrada, assim, nós não almeja, tipo, tá ligado? Mas eu via que eu não me enquadrava no... Tipo, pra ser funcionário, ficar recebendo ordens e tals. Então, tipo, isso eu sabia que eu não queria, tá ligado? Só que, tipo, o rap me mostrou a forma que eu conseguia, tipo... Eu não ia conseguir abrir uma empresa do nada, ou abrir uma firma, ou... Sei lá, ou entrar numa empresa e crescer lá. Tipo, você nunca vai virar dono, tá ligado? Você vira no máximo um gerente, sei lá. E você sempre foi do rap, mano? Mano, rap é... sempre, sempre, sempre. Sempre se vestiu de rap? Não, 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 não. Que é caro, né, mano? Então explica pra mim, como é que você se vestia na sua juventude? É, porque se faz se vestir de rap, assim mesmo, assim, do jeito que nós vemos os caras, mano, é caro. Tipo, o acesso e tal. Claro que, tipo, mano, agora a gente tá... Podendo comprar as paradas, mas antigamente nós improvisávamos, né, mano? Como é que você improvisava? Fala aí pra mim, como é que você articulava suas roupas, seus tênis? O que que você... qual que era a sua criatividade pra você sair de rap na rua? Mano, ah, calça larga. Tinha algum tênis especial? Pegava uma calça maior do que o seu tamanho, pá. Calça do pai? Eu fazia isso, eu pegava a calça do meu pai. Eu pegava a calça do meu pai e camiseta do meu pai também. De fato. Aí, com a touca, roupa folgada, moletomzão, pá, já era, mano. E o tênis? Tinha algum específico? Tipo, caraca, esse tênis aqui, eu vou cuidar dele, porque esse tênis aqui é o meu tênis do rolê. Mano, meu primeiro tênis, assim, ó, meu primeiro tênis, assim, que eu cuidava, gostava dele, assim, tipo, que eu sempre fui relaxado com meus bagulhos, mano. Eu nunca fui um, mano, tá ligado? Aí, tipo, esse tênis, mano, era um Air Force, tá ligado? Não era nem um Air Force branco, era um Air Force azul, marinho, e era o Rai. Aí, tipo, eu lembro que eu comprei esse tênis, mano, você é louco? Você tinha quantos anos, mano? Você lembra? Mano, eu tinha, eu acho que 16 anos. Já, já tava, já, já tava trampando, já. Tava trampando no McDonald's, de fato. Você trampava no McDonald's? É, o meu primeiro salário, assim, do Mac, foi um tênis, mano. É mesmo? Que da hora. Foi esse tênis ou foi o outro? Foi esse tênis, uns 400 contas. Caraca, que irado, velho. Aí, você tinha o tênis, calça larga, camisetona e ia pro rolê. É, mano. Não, não ia pro rolê ainda nessa época, nós íamos pra igreja, né? Ah, você ia pra igreja? Ia com os boots na igreja? Mas pra ir pra igreja era, parça, era o kit, mano. Era o kit. Era o kit, óbvio. E na igreja tinha galera já, também, que articulava junto com você esse lance de roupa? Mano, na igreja, ela tinha muita influência black, tá ligado? Tipo, dos Estados Unidos, batista, tá ligado? Aquele bagulho bem de negrão mesmo, tá ligado? Tinha as meninas do canto, a rapaziada do canto. Nós cantava, mano. Você cantava? Eu cantava, mano, na igreja. No coral? Sim, sim. E, tipo, tinha muita influência americana. Acho que, tipo, o meu primeiro contato, assim, com o rap, com a música americana, foi na igreja, de fato, tá ligado? Que style, velho. Então, aí você, pra ir pra igreja, você colocava o melhor kit pra chegar lá. É, mano, porque, tipo, é o nosso rolê, né? Quando você é da igreja, o rolê é, tipo, é o culto, tá ligado? Aí você vai da melhor forma possível. E quando você chegava com o tênis, o pessoal falava, ó, você tá diferente hoje. Tinha esse lance na igreja também? Ou na igreja não tem isso? É a mesma coisa, mano. É a mesma coisa. Os caras vão querer me crucificar, porque eu tô falando que, tipo, que a igreja é igual o rolê, mas, mano... Não, é igual o rolê na questão de vocês... Mas, de fato, é igual, mano, porque, tipo, assim, as pessoas vai bonita, tá ligado? É isso. Uma pessoa repara na roupa da outra, a irmã repara no vestido, no sapato. No chapéu, tá ligado? Igual aquela série do Cris, que a mãe dele vai... Não, nos Estados Unidos rola muito isso, né, mano? É, tem aquelas disputas de chapéu. Cara, tudo isso tem a ver com moda, tem a ver com... A moda, tipo, tá em todo lugar, mano. Tá em todo lugar, é isso aí. Tá ligado? Você se vestir bem, tipo, em todo lugar você tem que estar bem vestido, tipo, você se sentir bem com o que você tá vestindo, tá ligado? Tipo, isso daí não é só no rap, né, mano? Eu conheci... Não, com certeza, mano. Com certeza, tipo, eu conheci primeiro o Luqueta, tá ligado? E, tipo... Ah, o Luqueta foi o seu primeiro amigo do clube. Primeiro, mano, que ele me chamou uma vez no meu aniversário, ele me falou pra me colar no sambário, pá. Que irado! Aí eu colei, pá, conheci ele primeiro. E, tipo, foi da hora, porque os moleques da onde eu morava, os moleques não gostavam do mesmo bagulho que eu. Tipo, não gostava dos tênis, não gostava, tipo, os caras é mais, mano, quebrada é... Parece uns Nike Mola, pá, Mizuno e tal. Não tinha tanto sneaker, né, mano? Tipo, antigamente, assim, tipo, sei lá. Não tão antigamente, mas, tipo, uns cinco anos atrás, não era a mesma fita que hoje, tá ligado? Tipo, aí quando eu conheci os caras, eu vi que os moleques gostavam da mesma parada que eu. Quando você chegou no sambário, você viu aquela galera toda... Cara de, tipo, mano, quando você mora em, tipo, em Diadema, tá ligado? Em São Bernardo, que são cidades que, tipo... Um pouquinho mais afastadas. São afastadas. Eu, tipo, assim, eu não acho que essas cidades são afastadas. Eu acho que o próprio São Paulo mesmo afasta, tá ligado? Porque, tipo, tem vários nichos dentro do hip-hop, assim, tem uns nichos, assim. Tem uma rapaziada que nem tá ligando tanto pro fashion, tá ligado? Só curte mais um som, a parada... Tem a galera da dança. Tipo, tinha uns caras que dançam, tinha uns caras... Já tem uns caras que curtem, tá ligado? High fashion, curte Louis Vuitton, Valenciaga. Tipo, tem de tudo. E esses moleques, tipo, era esse nicho, assim, que eu encontrei, assim, tá ligado? E me encontrei também, tá ligado? Eu sou humano, assim, tipo, quando eu vou me vestir, eu... Eu sempre tô, tipo... Não certinho, tá ligado? Mas, assim, eu tenho uma noção, assim, de paleta de cor e eu sempre gosto de seguir uma parada. Eu não gosto de fazer um bagulho... O Derek já foge um pouco. O Derek, mano, tipo assim, às vezes ele cola com um look, assim, tipo... Uma parada aqui, aí aqui é outra, aqui é outra e no boot é outra, tá ligado? Ó, mas o mais legal de tudo isso é que você é fã de um amigo seu. Isso é da hora. Sim, sim, tipo, ele de fato, assim... Não, os Mike da Recate, pra mim, são os mais bem vestidos, assim, tipo, do Brasil, assim, disparado. Pro Senna, você preparou algo especial? Eu vi que você tava com uma mochila. De fato, mano, eu pensei, tipo, no meu kit todo ali, tá ligado? Eu vi que você tava com uma mochila Louis Vuitton. É uma Christopher, talvez? Eu acho que era uma Christopher Louis Vuitton. Mano, clássica, tipo, inspirada no Kanye West, de fato. Teve uma época que o Kanye West, tipo, ele era... Que não tem o termo backpack rapper, né, nos Estados Unidos, que é o rapper de mochila, que é, tipo, aquele mano que ele não é gangsta, tá ligado? Mas ele é do gueto, ele, tipo, ele só não quer ser durão, tá ligado? E o Kanye é o cara que você mais curte na questão de fashion? Tipo assim, o Kanye West, ele é um cara, mano, que, tipo, eu sempre gostei muito, tá ligado? Sempre, mano, eu tenho uma tatuagem aqui, ó. Louco. Que é o Wait Away, né, o álbum dele, pá. Tipo, mano, ele é um dos meus maiores ídolos e, tipo, o que eu acho foda é que ele agora, ele tá mais velho, tá ligado? Ele tá com 40 e poucos anos e, tipo, ele tá me influenciando mais ainda, tá ligado? Tipo, mais do que quando eu era moleque e hoje ele com 40 e poucos, eu falo, mano... E você tem muita coisa do Kanye no seu armário? Mano, tipo assim, eu... Tudo que eu faço, assim, tem, tipo, tem Kanye West, tá ligado? Tudo, 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 tudo. Você compra muita roupa dele, muito tênis, como é que... Mano, eu vejo muito ele, assim, tipo, porque ele tem várias fases, assim, tá ligado? Mas eu, tipo, curto muito a fase dele, tipo, que ele era hype bicha, assim, tá ligado? Que ele usava... Lembra quando ele lançou o Antisocial? Tipo, ninguém sabia o que era o Antisocial. Aí ele meteu o Antisocial. Ah, ele sempre faz coisas que ninguém... Aí ele pôs um, tipo, que ele metia uns skinny jeans e um Jordan, pá. Ele metia um Jordan 4, um Jordan 5. Quando ele usava a Jordan, pra mim, foi a melhor época dele. 2011, talvez, ou 2012, por aí. Sim, sim. Tipo, pra mim, é a melhor época dele, assim, mano. Ele... Mas ele é foda, mano. Tipo, ele... Ele dita. Hoje você vê, assim, que ele tá totalmente diferente. E o pessoal só vai, mano. Só vai seguir. É que é difícil você achar uma loja no Brasil, assim, como a Pineapple, assim, que tem uma variedade, tá ligado? Você pode... Mano, tem Superstar, tem Easy, tem Jordan. Tipo, geralmente eu vou nas lojas e, mano... E você não tem essa parada de usar só uma marca, né? Você já falou de Jordan e a gente tá falando de Easy, você usa várias marcas. Várias, mano. Todas as marcas, tá ligado? Tem alguma marca que você tá curtindo mais agora, neste momento? De boot ou... Não, no total. Que a gente começar a dar um rolê aqui pela loja, eu quero te mostrar algumas coisas. Mano, a marca hoje que se tornou meus favoritos é a Louis Vuitton, mano. Louis Vuitton? Tipo, eu não tinha pegado nada dessas paradas, tá ligado? Aí, tipo, pintou oportunidade, eu fui lá na loja lá dos caras lá e, mano, é foda, tipo, tudo assim, o caimento da parada, tecido... Eu sou fã de bolsas. E pra, assim, o principal, os design da parada, tá ligado? Não adianta ser o melhor tecido e, tipo, acho que eles são bem... Tipo, o Virgil, né, mano? É, o Virgil que fez essa mudança pra gente consumir legal. Ele deixou o bagulho bem street, tá ligado? Pra gente consumir da forma que a gente tá consumindo, o Virgil fez essa mudança. Começando lá atrás com o Kanye, né? Lá atrás com o Kanye, ele começou já essa historinha com a Louis Vuitton. Então, mano, eu gosto de história, tá vendo? Ele começou essa historinha com a Louis Vuitton e aí chegou onde nós estamos agora. Inclusive, tem alguns tênis ali super exclusivos. Mano, você falou de Louis Vuitton e eu trouxe você numa parte bem especial aqui da loja, que é a parte que tem os tênis, eu acho que os maiores tênis de 2022, tá ligado? Que são esses dois forces aqui da Louis Vuitton, a gente vai pegar. Mano, o que que você tem pra me dizer sobre esse tênis? Esse tênis aí, eu acho que é a maior colaboração do Virgil, com a Louis Vuitton. Ah, tipo, não tem nem o que falar, né, mano? O bagulho é force, todo mundo conhece. Louis Vuitton, Virgil, tipo, mano, olha os detalhes. Olha os detalhes, mano. Tem os vídeos lá do Virgil, tipo, trampando nessa... Na obra? É, tipo, ele pegando, não, esse daqui não, eu quero esse, couro, não quero, mano. Esse é um tênis que você teria? Porra, muito... Botava no pé? Óbvio, mano, eu gostei mais do azul, tipo, eu não comparei nenhum desses dois. Botava no pé pra ir pra rua? Não, mano, tênis é pra usar, mano. Sem medo de ser feliz. É, tipo, comigo não tem essa, assim. E os óculos, mano? Mano, então, eu tô, tipo, assim, eu tô chapando nos óculos, esse daqui é muito foda, mas aqui, ó, esse daqui eu tô apaixonado por esse óculos aqui. Nigo, Louis Vuitton e Virgil também. Olha isso. Já bota no rosto aí pra gente ver, mano. Muito foda. Mano, óculos é um bagulho rico, né, mano? Nossa, é muito irado. Muito da hora. Tipo, você quer se sentir rico, você põe um óculos desse aqui e vai pra Miami. Olha aí. Fazer um show. Vai pra LA. Um óculos desse, cinco dentão de ouro. O polícia me para, ele fica até em choque, mano, quando eu saio do carro, mano. Mano, você comentou que você trampava no Mac. E, recentemente, um dos maiores rappers da atualidade fez uma colaboração com o Mac, que é o Travis. E a gente hoje recebeu aqui na loja alguns produtos exclusivos que ele fez uma colaboração com a Dior. E a gente vai mostrar pra você, mano. Tem umas peças muito legais. Traz aí pra gente, pro Santy ver. Mano, eu não tinha visto ainda as paradas. Tipo, é um bagulho bem Texas, né, mano? Tipo, você vê que a influência dele, tipo, sei lá, da música country lá do Texas. Bagulho de rodeio, par, marrom. Muito foda, mano. Muito foda. O Travis, mano, ele é o rei das colab, mano. Cara, tem uma blusa ali que eu me apaixonei por ela. Mais, mano. Se liga. Os bagulho tudo marrom, né, mano? É, cara. A cor preferida dele. Mano, eu sei de tudo do Travis, que ele é uma das maiores influências minhas. Tipo, total, assim. Que louca essa blusa, mano. Mano, é monstro. É muito foda a blusa, mano. Cara, e você vê como o rap é muito louco, que o cara, ele circula por vários âmbitos. Ele fez uma colaboração com o McDonald's e tem uma colaboração com a Dior, tem uma com a Nike. E aproveitando também pra falar um pouquinho mais de cena, vocês fizeram um dos maiores shows lá do Senna. Vocês foram o headliners do evento. E vocês tiveram contato com todos os gringos que vieram. Como é que foi esse lance? Como é que vocês se organizaram aí pra vocês se encontrarem e tal? Mano, aconteceu, tipo, naturalmente. Não foi um bagulho combinado, tá ligado? Tipo, eles viram a gente e... Eu acho que eles chapou. Eles viram que é a mesma fita, tá ligado? Tipo, vai o Pierre Borne. Tipo, a gente... Mano, ele é uma das nossas, tipo, inspirações, assim. Ele é lá de Nova York, lá de onde a parada rola. E eu acho que quando ele viu a gente, tipo, era isso que a gente precisava. Que ele só visse, tá ligado? Que os caras mesmo falam, mano, da hora de saber que, tipo, tão longe tem pessoas que, mano, que é a mesma fita, assim, com nós. E ver os gringos de perto ali, ó. As roupas que os caras vestem, as correntes e tal. Sim, sim. Mas é a mesma coisa, mano. Tipo, assim, é da hora esses bagulhos acontecerem pra nós ver que, tipo, não tem diferença, assim. Nós, às vezes, até mais bonitos, os caras, né? Tem vários caras que é feião, mano. E vai sair uma colaboração desse encontro? Com certeza, mano. Com certeza. O Pierre, tipo... Mano, ele quer trabalhar com nós. Ele mostrou várias paradas. Ele achou nós da hora. O Trip Red, com certeza. Vai rolar uma coisa. Rolou o Coroche lá, né? Ele gravou música com o Coroche. Gravou o clipe. Tipo, isso é pra nós, né, mano? Tipo, sempre que os gringos colam, eles acabam indo pra outros lugares. Tipo, trombando outras pessoas. Foi da hora que, mano, trombou a gente da nossa cena mesmo. As pessoas que fazem o bagulho acontecer, de fato. Que tá na rua, mano. Lançando música, fazendo umas paradas. E eu acho que é meio que uma recompensa, né, mano? Tipo, a gente merecia esse bagulho. Mano, essa vida de empresário é legal. Mas você é rapper, mano. E a gente quer saber do seu próximo álbum. Mano, a gente já tá, tipo, processo de finalizar já a parada. Tipo, tá todo mundo me cobrando. Nos próximos dias, então, já tá em todas as plataformas. Mano, com certeza, mano. Tipo, eu tô mais ansioso do que os fãs. Porque eu quero ver, tipo, a reação deles, tá ligado? Porque eu tô muito tempo sem lançar a música. Tô um ano sem lançar a música. Tipo, só que eu tô aparecendo. Eu tô ali na Recade, tá ligado? Eu tava, tipo, meio que gerenciando a parada, né, Recade? A gente pegou. Tipo, a gente tava contra o empresário, enfim. E agora vem o álbum. Nos próximos dias. Então, ó, aguardem. Agora o foco é isso. O bagulho é trap 2. Aguardem. Trap 2, Jovem Santi. Vai ser demais. É isso. O merecimento chegou a hora que a gente gosta. A hora das compras. Bora? Essa suprime aqui também. Essa suprime aqui. Chave. O monotonzinho também seria a chave pra pegar, mano. Eu tô aqui. O monotonzinho também seria a chave pra pegar aqui. Quando você tinha falado que eu era o óculos? E aí, Jé? Se divertiu muito hoje fazendo essas compras, cara? Mano, gastar dinheiro é da hora demais, né, mano? Fazer dinheiro que é urso, mas gastar... E aí, comprou muita coisa pras crianças? É, comprei umas paradinhas aí pra nós, tá ligado? Pra rapaziada toda. É mesmo? Tem um time de futebol em casa. Jé, muito obrigado por ter colado, mano. Prazer te receber aqui. Tamo junto sempre. Esperamos pelo seu próximo álbum. Vocês ficaram com mais uma edição do Shopping Pineapple. Comigo, Aaron Love. E é tudo nosso, demorou? Shopping!